Vamos conversar com a Defensora-Geral do Estado, a doutora Mariana Lobo, que na terça-feira esteve em Brasília, em reunião com a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, que ficou decidido. Qual foi o objetivo dessa reunião? O objetivo da reunião é fazer tratado o fortalecimento do acesso à justiça, o fortalecimento da Defensoria Pública e debater projetos relacionados ao sistema carcerário, como a Defensoria Pública vai firmar uma parceria com o CNJ, de estar à disposição do CNJ para que a gente possa intensificar a questão do sistema penitenciário e a política pública de mulheres e, claro, trabalhar a importância da Defensoria Pública para o sistema de justiça, a importância da Defensoria Pública em todos os municípios brasileiros, em todas as comarcas brasileiras, como forma de garantia de direitos da população e o suficiente que, num momento de crise como nós vivemos, tende a ter que ter um fortalecimento maior da garantia de direitos dessas pessoas e isso se dá através do fortalecimento da Defensoria. Doutora Mariana, a demanda de defensores públicos no Estado do Ceará é diferente de outros Estados da Federação? Infelizmente, o Estado do Ceará ainda não consegue ter um quadro completo de defensores públicos. Nós temos mais de 100 cargos vagos para serem ocupados, mas nós estamos trabalhando aqui no orçamento para que a gente possa conseguir recursos, para que a gente possa expandir o serviço da Defensoria, principalmente para o interior do Estado, que é quem mais sofre com a ausência de defensoras. Com relação à superlotação da Defensoria, o que dizer? Superlotação? Da Defensoria Pública do Estado do Ceará. A superlotação Pública? De pessoas procurando serviços. Ah, sim. Nós tivemos só no ano passado mais de 500 mil atividades, pessoas atendidas pelo órgão. É um número expressivo e a gente tem, a demanda esse ano subiu já 15%, 20% em relação ao ano passado.